Preste atenção, eu quero que todas as mulheres me ouçam, e eu estou falando isso com muito amor, com muito respeito. Preste atenção nisso. A Bíblia diz assim, uma mulher linda, escute isso, por favor, uma mulher linda, uma mulher linda, mas tola, é como joias de ouro no focinho do porco. Quando uma mulher tem um comportamento tolo, quando uma mulher tem um comportamento que é imprudente, a Bíblia diz que a mulher sabe edificar a sua própria casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. A mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Então, quando um homem também, quando o homem é grosso, estúpido, insensível, agressivo nas palavras, quando o homem não atende às necessidades da esposa, naquilo que ela mais precisa, quando o homem, inclusive eu tenho dito que não adianta o homem ser fiel, mas ser insensível, não adianta o homem ser fiel, mas ser estúpido, não adianta o homem ser fiel, mas ser grosso, não adianta o homem ser fiel, mas não atender às necessidades emocionais, físicas, materiais da esposa. Não adianta o homem ser fiel, mas não ser carinhoso, não ser romântico, não ser compreensivo, não ser flexível. Não adianta o homem ser fiel, mas ser alguém que não dá prazer de estar junto, não dá prazer de caminhar junto. Eu costumo dizer que o casamento é um solo fértil para você plantar qualquer semente, seja ela positiva ou negativa. Então, quando o homem planta no casamento, planta na esposa a semente da indiferença, ele vai colher a indiferença, a semente da estupidez, vai colher estupidez quando ele planta a semente da ignorância, vai colher a ignorância quando ele planta a semente do coração petrificado, é o que ele vai colher. O que a gente planta no casamento é o que a gente vai colher. E tem pessoas plantando indiferença, agressividade, gritaria, maledicência, ira. E aí, quer colher o quê? Você quer colher o quê? Você quer colher outra coisa diferente quando você está plantando só sementes negativas, péssimas sementes? Se você quer colher melhor, você precisa plantar boa semente. Eu preciso plantar as sementes da bondade, as sementes da misericórdia, da compaixão, do diálogo, da afetividade, do amor, da camaradagem, da amizade. Para que o sexo à noite seja prazeroso, esplendoroso, maravilhoso, eu preciso, durante o dia, plantar sementes do bem, sementes do amor, sementes da amizade, sementes da camaradagem, sementes, certo? Positivas. Então, não adianta, preste atenção, não adianta eu me comportar dentro de casa de forma desonrosa, inconveniente, e a noite querer, tem uma noite maravilhosa com a minha mulher, isso é contrassenso, isso é falta de inteligência emocional, é falta de bom senso. Como? Como? Certo? Não há diálogo, não há compreensão, não há camaradagem, não há amizade, não há respeito, não há tolerância, não há paciência. Aí, à noite, cair pra cama, ter relação sexual? Não tem, não tem, não tem como, não tem como, não tem como. O sexo, pra ser uma benção, o sexo, pra ser interessante, nós precisamos construir um ambiente que favoreça isso. Como é o ambiente da sua casa? De um a dez, que nota você daria pro ambiente da sua casa? De um a dez, que nota você daria, entendeu? Pro seu marido, ou você pra sua esposa, em termos de comportamento. a gente precisa ser amigos na perspectiva do tratamento, ser amigo na perspectiva do tratamento. Entendeu? A gente precisa ser mais intencional em relação a isso. A gente precisa ser mais intencional em relação a isso. Então, eu quero que você guarde isso. O que que pode fazer com que o homem perca a atração pela mulher e a mulher perca a atração pelo homem? Quando acabou o respeito entre os dois. Quando acabou o respeito entre os dois. Não há mais respeito. O homem não respeita a mulher, a mulher não respeita o homem, um não respeita o outro. Quando acaba o respeito, acaba o sexo. Não tem como ter sexo à noite se não houve respeito durante o dia. Ô, maridão, quando acaba o respeito, acaba o sexo. Ô, minha esposa, quando, ô, querida esposa, quando acaba o respeito, acabou o sexo.